O segundo caso, assim, bem rapidinho, tá aqui na minha mão. Isso aqui é uma lente, cara, conseguir fazer um óculos legal, ó, não tô bonito? Só reflete a luz, né? Nada é perfeito. Mas esse óculos, quando eu saio aqui no Rio de Janeiro, num sol danado, que acaba com o meu olho, eu tenho que proteger os meus olhos, afinal não sou mais da tua idade, já sou setentinha, tô na turma do 7.0, legal. O que eu tenho que usar? Óculos, pra quê? Pra proteger meus olhos do excesso de luminosidade. Aí, mandei fazer esse óculos, que tem lente fotocromática. O que é uma lente fotocromática? É uma lente, que eu paguei uma grana, cara, esta lente, ela tem cloreto de prata. O cloreto de prata, que está aqui, muito, muito bem feito, junto com o vidro, a lente, porque a lente é de vidro. E o que é vidro? Vidro é sílica derretida. Claro, na hora do derretimento, colocaram também cloreto de prata. Bom, quando esse óculos recebe luz do sol, é na hora. Na hora que fica exposto ao sol, vai haver um deslocamento de equilíbrio. Então, a luz com o cloreto de prata provoca uma reação pra cá. E deslocar a reação pra cá é fazer com que a prata, que é cátion, se torne átomo neutro. Quer dizer, na forma metálica. Esse processo chama-se de redução. E o fato do cloro, que é negativo, ele vai fazer uma oxidação. Como é que é feita a redução do cátion prata e a oxidação do ânion cloreto? Através da luz. Então, a luz é o integrante da reação. Se a luz é o integrante da reação e está na esquerda, o que eu estou a fazer? Volta pra minha rodana. A luz não está aqui? Se você acrescenta alguém da esquerda, não passa tudo pra direita, aí a lente, que era incolor, como é nesse momento, ela é incolor. Lá no sol, a minha lente vai ficar preta, vai ficar escura, a tal ponto que vai me proteger do excesso de luminosidade. Então, as lentes fotocromáticas se baseiam num deslocamento de equilíbrio, onde a luz intensa provoca o deslocamento. Com a retirada desse fator, seria o caso de, ao invés de você enfiar do lado esquerdo e do lado direito, seria o caso de você... O que acontece quando não tem mais luz do sol? Corresponde a puxar a cordinha. Se você retira esse fator luz, o equilíbrio que estava reduzindo a prata e oxidando o cloro, o processo agora vai ser de oxidar a prata e de reduzir o cloro. Porque o fenômeno, então, passa pra esquerda na ausência de luz, que é o integrante desse equilíbrio. Não é beleza? Muito beleza! Tote ao seu dispor!